E fala aí pessoal, sejam bem vindos a o que tá escrito aí no título, é, Hand Simulator Survival Eu só vou dar um contexto, a gente tava de boas no Discord conversando e uns parça Daí a gente tava falando de jogo na Steam, da gente viu Hand Simulator, a gente viu Olha, tá custando dois reais, vamos comprar? E aconteceu isso aí Cara, como é que a gente vai viver aqui? Cara, tem quatro ali Parece que tu vai jogar bocha, mano, o cara vai jogar bote Peraí que eu vou pegar Eu olho pra trás do retardado Desce a mão, encosta a mão Calma, eu tenho, tá, eu vou apertar o direito aqui, agora eu tô mexendo na mão Calma aí, cara, só dessa merda Encosta, encosta, mano, tem que encostar bem e encostar Tá, não tá emorganizado Aí, clica Aí Você tem que se eu èolível como faz comigo? Sim, cara, eu... Eu tô com fogo longe, cadê? Caralho, nunca então Pera, deixa eu tentar pegar aqui pra ver Caralho, eu fui no pé em cima de mim Olha aqui ó, pratinha Ó Ah, tu conseguiu Ah gente, vai ter que entrar no lobby lá Tá bom? Tá bom Tá bom que eu vou... O que aconteceu? Que bota? Aqui Daniel Eu vou pegar o coco do Daniel O Daniel vira a bunda Vou botar o dedo na tua bunda Tem que apertar R Se tu quer subir Nossa, eu tô matando o Daniel Vem cá, vem cá Bem, vocês estão? Eu tô atrás de tu, Renato Põe ali Pô, tá me matando Olha aqui Vamos ver Eu morri Esmolou Meu Deus do céu O que é isso? Ela usou esse benzena Ô, vira a bundinha aí, deixa eu tentar Sai, né? Hehehe, o cara tá escutando o sapo gritar, velho Tem um tigre na minha frente Tem um tigre na minha frente Põe a mãe Eu acho que eu vou matar esse tigre com esse pedaço de pau Que vai me matar o quê? Ih, eu vou matar? Vou matar... Que vai me matar o quê? É verdade Tô inanimado A cobra voou A cobra voou Que vai me matar o quê? Que vai me matar o quê? Que vai me matar o quê? Eu tenho uma boca Cadê você? A minha câmera tá se... A minha câmera tá... Entrou um tweet ali, cara Deixa o cara Vamos lá Mas e se ele quiser abusar da gente? Nós temos 3? Vamos pegar uns toques e bater nele. É isso aí, cara. Por que eu não quero falar um em alemão pra mim? Ô, eu não quero andar com ele. Só eu que não consigo falar, velho. Caralho! 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 Eu tô socando a árvore. Nossa, eu sou He-Man, velho. Derrupe a árvore! Derrupe a árvore! Meu Deus, velho. Caralho! Cadê vocês? Vai querer tirar os seus olhos. Ô, o que que é isso? Olha lá, tem mais tábua. Acho que foi o carinho que deu pra mim. Ah, né? Tá acabando de pegar as tábuas. Ele falou que tem que dropar stick no chão, os gravetos, pra fazer fogo, que ele vai começar a construir a casa. Nós tamo lá com três porretinhas e o cara tá construindo uma casa aqui, velho. Caralho! Caralho! O Daniel bugiu, velho. Minha coco não quer, velho? Caralho! Bro, eu não sei como esse game é tão f***ing estranho. Por que a f*** do bateu em mim? Caralho! Caralho! Caralho, meu moço é Homem-Aranha aqui velho! Eu preciso mais um pra começar o fogo. Por que que tu foi morrer lá longe? Eu não sei Ele falou que a gente precisa adequar até assistir Pode ser Morri Caralho, eu peguei tua bunda! Nossa, morri um nó, eu morri em cima de ti E a vontade de chorar é inevitável Opa, tenho que apanhar um ovo Será que é isso, cara? Acho que o outro toco tem que estar em cima Paga de zoar aí, velho, que se foco A merda número 1, liga Olha, eu vi um foguete Olha, eu vi um foguete aqui Olha o foguete, olha o foguete Olha o foguete, olha o foguete Eu queria ter uma pedra porque eu to batendo com o osso aqui Tem pedra aqui perto do foguete Ah, é que eu to envergonhado que eu peguei, não viu? Não tenho medo de eu pedir emprestado É comunismo, é compartilhado, né? Ah, por isso que tamo passando fome? Óbvio que não, nós estamos muito bem aqui Comi um coco Tem aqui, eu compartilho comigo Que bonito! Comigo É comunismo, é Toda vez, sabe? Pega o coquinho Deixa eu pegar muitos dos meus Eu não quero comendo que eu já pareço um sapo Acabou o f... Sumiu Caralho, que bril, mano Caralho, a vida é caindo É, a água... É GTA Vice City É, a água... É, a água... É, a água... É, a água... Obrigado.